Estamos aqui no momento histórico, no forte Príncipe da Beira, em Costa Marques. Nós fizemos um grande evento aqui nesse lugar. Reunimos mais de 200 alunos premiados no projeto Redação Turismo, em parceria com a Secretaria de Educação e o Exército Brasileiro. É o rondoniense conhecer Rondônia, é o sentimento de pertencimento, de valorização da nossa cultura, deixando com esses alunos uma marca fantástica de conhecer, de apresentar a nossa história, a história tão linda do Estado de Rondônia. O próximo passo é o projeto Redação Turismo na cidade de Porto Velho. Nós vamos levar alunos de vários lugares do interior do Estado para apresentar a estrada de Ferro Madeira Mamoré, a nossa estrutura, onde tudo começou, no Memorial Rondônia, contando a nossa história. É o projeto Redação Turismo ganhando força e apresentando o que nós temos de melhor para o nosso Estado. Com a coordenação do Coronel Marcos Rocha, o nosso governador, para que o Gilvan, que é o nosso secretário do Turismo, venha fortalecer, junto com essas atitudes tomadas, com os nossos alunos, que venham conhecer o nosso Forte Príncipe da Beira. E o que é muito importante, a beleza que nós temos aqui. Estamos incumbidos de fortalecer os nossos alunos, fortalecer a educação, junto com o turismo. A experiência é muito importante, elas vão vivenciar isso no ponto turístico, vão fortalecer toda a nossa rede de hotéis e de pousadas nesses setores turísticos para que o turista venha e volte falando bem, e volte de novo e traga mais gente. É isso que nós queremos. Nós vamos alavancar, junto com o Coronel Marcos Rocha, junto com toda a equipe, com os professores, com as pessoas que vão colaborar, vamos alavancar o turismo no nosso querido Estado de Rondônia, com certeza. Como comandante da 10ª Sete Brigada de Infantaria de Selva, é uma grande honra, um grande orgulho ter permitido ao governo de Rondônia e aos brasileiros aqui presentes, essa parceria que resultou no dia de hoje, no encerramento do projeto Redação Turismo. Nós vimos os alunos emocionados, recebendo o seu prêmio Voo Panorâmico, e o Exército Brasileiro continua pronto para defender a pátria, defender Rondônia, defender nossas tradições e nossa história. O Forte Príncipe da Beira, como estamos agora, é o monumento mais antigo do nosso Estado, e por isso tem que ser preservado, visitado, e o projeto que está sendo levado a efeito pelo nosso Secretário de Turismo, aqui em Rondônia, tem esse objetivo, de permitir que brasileiros, que estrangeiros, que o povo do nosso Estado visite os pontos turísticos mais destacados que nós temos. O Exército Brasileiro continua com a sua missão de defender a Amazônia, defender o Brasil e, principalmente, levar os valores de patriotismo, de amor à pátria, de amor ao Estado, às nossas crianças e jovens do Estado de Rondônia. Muito obrigado pela oportunidade de contribuir com todo esse projeto, que é um projeto muito bem marcante, muito bem destacado pelo governador Marco Rocha. Ter participado desse projeto foi uma grande honra, pois eu não esperava que minha redação fosse escolhida, mas me sinto muito feliz de representar a Rondônia em primeiro lugar e muito feliz que todo o meu esforço valeu a pena. A minha professora, ela sempre me incentivou bastante. No começo, eu tinha um pouco de dúvida se eu conseguiria ou não, mas, graças a ela, eu fiquei confiante, mas não imaginava que fosse o primeiro lugar. E, para mim, está sendo uma honra. Na verdade, entre Portugal e Espanha, eu quis colocar os pontos mais positivos de Rondônia, principalmente os nossos pontos turísticos, os nossos monumentos históricos, e convidar também para vir visitarem, porque não adianta você apenas ouvir o que vale a experiência que tem. E, para mim, está sendo uma honra. E, para mim, está sendo uma honra. Obrigado.